No Bom Cast de hoje, atendendo a pedidos de vários de nossos seguidores, a gente convidou o paleontólogo Diego Pou, lá da Argentina, para falar um pouco sobre a nova filogenia dos dinossauros. Então, será que essa proposta de juntar dinossauros carnívoros e os ornitísquios em um único grupo chamado ornitocélida realmente é válida? Isso tornou-se bastante polêmico entre os paleontólogos. E é sobre exatamente isso que Diego Pou veio falar para vocês. Então, curtam o vídeo aí, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. Oi, eu sou Diego Pou, sou um paleontólogo de Argentina, trabalho no Museu Feruglio, na Patagônia Argentina, no sul de Argentina, na cidade de Treleu. E hoje eu vou falar sobre um estúdio muito interessante que surgiu há poucas semanas na revista Nature, uma das revistas mais importantes de todo o mundo. Se publicou um novo estúdio filogenético sobre os dinossauros primitivos. E neste estúdio se reubicava a uma das maiores dicotomias na evolução dos dinossauros. Há mais de 100 anos que se considerava que Saurischia era um grupo monofilético, um grupo natural, no qual os terópodos, os dinossauros carnívoros, eram irmãos dos saúropodomorfos, um dos clavos que deu origem aos herbívoros mais grandes do planeta. No novo estúdio se recupera um arreglo diferente da evolução e postula que os terópodos, os dinossauros carnívoros, estão relacionados com os ornitíquios, deixando os saúropodomorfos por fora. Isto gerou notícias muito grandes em todo o mundo, porque implica um reentendimento de como foi a base do árbol evolutivo dos dinossauros. Como toda hipótesis científica, precisa ser posta a prova numerosas vezes para ser corroborada. Actualmente estamos trabalhando, muitos paleontólogos de diferentes partes do mundo, examinando os dados que soportaram neste trabalho, a nova hipótesis filogenética, a nova hipótesis evolutiva sobre como se relacionan os três principais grupos de dinossauros. Só nos próximos anos, depois de estudos, evaluaciones e mais evaluaciónes por parte de diferentes paleontólogos, poderemos ter uma ideia concreta e mais certa sobre como se desenvolveu a evolução temprana dos três principais linajes de dinossauros, os ornitíquios, os terópodos carnívoros e os ornitíquios e os morfos herbívoros. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Música 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 Música